Galera, estamos aqui em mais um vídeo. Sim, estamos num simulador de posto de gasolina. Então, pelo jeito, eu vou ser o dono de um posto de gasolina. É quase um taiko, né? O que tá escrito aí? Ah, o tutorial. O cara tá... O cliente tá ensinando como é que eu tenho que trabalhar. Tá aí, ó. Retoca na tampa de combustível da traseira do meu carro. Eu já sei o que fazer. Não torrasse. Olha, ó. Tô ganhando dinheiro aqui, ó. Aqui embaixo. Tô ganhando dinheiro, ó. Tá aumentando aqui. Tá aumentando aqui. Ó, encheu. Encheu. Aê! Ganhei dinheiro. Solta, solta isso aí. Deixa aí. Ó. Como é que eu faço pra aumentar agora? Construiu novos edifícios aqui. Hum, não. Sim? Posto de petróleo? Posso comprar mais uma bomba. Quanto que eu tenho de dinheiro? Onde é que tá? Ah, eu tenho 59. Não dá pra comprar nada. Não, calma, gente. Aqui eu vou ter que trabalhar. Opa, é um uninho? Ou é uma caixa de sapato? Olha um uninho. Toma aí. É brilhante, hein, mano? Bom, hein? Olha. Olha esse espelho que aponta pra cima. Muito bom esse espelho que aponta pra cima. É uma moto, é? Poxa. Você pagou, moço? Eu só espero que eu tenha pago, né? O cara simplesmente... Opa, tudo bom? O que é aquela pessoa? O que é a pessoa ali, gente? A pessoa passou aqui, céu. Tô andando na rua. Opa, desculpa. Eu tenho que... Não, pera. Não tem que sair coisa nenhuma, não. Toma aí. Chegou, tem que pagar. Ó, legal o seu carro, hein? Tá rebaixado? Tá rebaixadando. Mas a dianteira é bonita, hein, mano? É que isso aí, é inspirado na Bugatti? Não sei porquê. Eu enxerguei a dianteira da Bugatti e esqueci o nome lá, que tem aquele farolzinho que é lindo demais. Bonito seu carro, hein? Adeus. Falou! Falou! Isso aí é, boy. Gente boa isso aí. Isso aí, mano. Gente boa. Isso aí é... Quem tem amizade desse cara aí... Nem sei o nome dele. Não vou melhorar a loja. Duas vezes dinheiro, tem que pagar. Ah, tudo tem que pagar, mano? É casal que fazer. Criar o quê? Criar o quê? Apareceu algum... Ó, cliente. Tá bom? Pergunte-me... O quê? Pergunte-me... Por que que não vem combustível? Ah, casal que fazer. Tá reclamando de quê, rapaz? Você tá aí... Você nem sai do seu carro pra poder falar comigo. Você tá reclamando do quê? Criar... Criar carro? Não. Quase que eu entro. Aqui tem que pagar, né? Pela jato. Não tem que melhorar, não? Isso aqui é a minha... Ah, aqui eu tô gerando combustível. Então combustível... Será que acaba? Opa, salve. Olha o combustível aí. Álcool, gasolina. Pode ser gasolina. Obrigado. É, desculpa. Tem um dia. Vocês estão com muita pressa, né, mano? Se vocês estão com pressa, nem entra aqui, fi. Não fica me acelerando, não. Poço de petróleo. Ah, tá. Esqueci que preciso de dinheiro. Eu tô com duzentos e pouco. Não dá pra comprar nada. Hã? Ah, eu tenho que comprar gasolina, cara. Comprar a máxima. Ah, não. Deixa. Não comprei, não. Ó, antes de reclamar, já tá aí, já. Preço de combustível. Ah, mano. Se você quiser ver, você olha aqui, ó. Tá escrito aqui. Você olha no carro, dá pra ver aqui. Não precisa ficar me perguntando nada, não. Eu tenho que... Mano, eu tenho... Olha, eu tenho elétrica. Eu tenho... Hã, cara. Contrata trabalhador. Contratei. Opa, moço. Pera aí. Calma aí, moço. Calma aí. Boa. Eu tinha que clicar. Contratei um cara. Nossa, hein, mano. Nossa, hein. Isso aí, moço. Isso aí. Agora, ó. Já... Já tô empreendedorilhando, hein. Empreendedorilhando, hein. O que os caras estão fazendo aqui? Teleporte? Por que é teleporte ali? Enfim. Vamos lá. Eu vou tentar construir outra bomba de combustível. Só que eu queria saber onde é que... Onde é que vai aqui, mano. Pera aí. Será que é aqui? Loja. Não, não é aqui. É aqui. Gerir. Tá acabando o meu combustível, né. Tá diminuindo aqui, será? Ô, moço. Já deu aí, não? Ou é porque é um caminhão? Tá bom. Eu vou fingir que eu não tô vendo isso aí, viu. Construir. Vamos lá. Bomba. Eu preciso de mil, mano. Não vai rolar ainda. Não dá pra comprar nada ainda. Não dá, mano. Não dá. Deixa eu ver se ele tá trabalhando direitinho. Aê, trabalhador, mano. Tá certo, tá lá. Trabalhador já tá mandando ver ali. Mas o que eu não tô conseguindo entender é isso aqui, ó. Comprar. Ah, eu posso vender. Vender tudo tá 200 e pouco. Parece que eu gero combustível também. Então, eu pensava que eu tinha que comprar, que eu tava, tipo, utilizando o meu. Tá vendo? Mas tá aumentando. Deixa eu vender tudo. Ah, mas se eu vender tudo, eu acho que não... Não dá. Quanto que eu tenho? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar de novo. Eu tenho 140. Eu vou vender 100. Vamos ver o que acontece. Vou vender 100. 100zão. Vender. Vendi. Vendi. Boa. Agora é hidro. Eu não sei como é que faz pra comprar esse verbo. Acho que eu não produzo ainda, né? Acho que eu não tô produzindo ainda. Tô quase chegando a mil. Quando eu chegar a mil... Ô, esse carro é bonito. Ô, 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 ô. Esse carro é bonito, hein, mano? Nossa. Gostei desse carro, hein? Pena que a dianteira é uma caixa de sapato, ó. Olha lá. É quadradão. Mas essa dianteira aqui tá bonita, hein? Parabéns. Parabéns. Vamos continuar aqui. O moço tá trabalhando aí. Eu tenho que pagar pra ele? Será? Não sei se ele tem que pagar pra ele, não. Mas, assim. Construir. Vamos construir. Comprar um terreno? Quanto custa comprar um terreno? E agora? Eu não sei se eu comprei, gente. Deixa eu clicar no... Pera aí. Deixa eu clicar no X aqui. Pera aí. Não vou mexer com isso, não. Eu queria comprar mais bomba, mas é caro, ó. Pô, não é aqui não, caramba. Pô, não é aqui também. Ô, não é não. Pera. É aqui, ó. Bomba. Custa 1119. Acho que é 1190. Mas falta pouco. Falta pouco. Muito bom. Tá vindo vários em sequência. Mano, o mais barato é uma bomba de combustível. Deixa eu ver se eu já consigo vender alguma coisa aqui. Vou vender isso aqui. De setembro. Vou vender setentão. Tô com 900 e pouco. Falta pouco, hein? Ah, tá. Então ele já recebe pelo que ele abastece, então. Muito bem. Muito bem, hein, mano? Muito bem, tá? Ó. Ele tá feliz. Boa. Muito bem, viu? Muito bem. Ó. Não é nada não, né? Você é muito pequeno. Você não é criança não, né? Trabalhando aqui... Tá de brincadeira, né? Ih... Ih, não pode, hein, mano? Vai brincar, filho. Vai jogar videogame. Levantou o menino e atropela, filho. É jovem aprendiço. Ah, jovem aprendiço. O cara já tá aprendendo mesmo, filho. Não é pra adulterar combustível, não, viu? Você ia sair o carro dos outros. Tô com mil. Já consigo o quê? Será comprar já? Pera aí, acho que eu já consigo comprar uma bomba, hein? Mas não é o dinheiro aqui do jogo? Ou é porque eu não tenho... É 190, ó, o burro? Eu já consigo vender aqui. Ah, mano, me confunda aqui nos botões aqui. Vamos vender tudo, vai. Vender tudo. Tá escrito botão. Vender tudo. Volta só mais um pouquinho. Ó, tá quase enchendo ali. Mano, tô muito ansioso. Aí eu já contrato outro, entendeu? E aí fica só aumentando aqui a minha renda. Até a... Ixi, nem deu tempo de falar. Até a... Acho que ele ia falar até a vista. Quase fechou o fusquinho, hein, mano? Presta atenção na saída aí, cara. Meu Deus do céu. Olha, esse é top, hein? Esse é bonito. Cadê os caras que não chegam? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Será que dá pra fazer alguma coisa aqui pra chamar mais atenção? Vamos falar que a gente faz parte do graal. O graal é bom. Olha o preço da casuosa. 3,89. É barato, hein? Nada não. Arato, hein? É barato. Opa, chegou? Chegou? Ainda não. Ai, mano, que demora da bexiga. Vamos vender aqui. Vamos vender, vender tudo. Pronto. Chegou, chegou, chegou. Agora comprei. Ih, ah! Ó, mas pera aí. Se eu colocar aqui, como é que os outros carros vão passar? Eu vou colocar aqui, ó. Pra ficar mais bonito. Vou colocar aqui. E aí, moleque. Aê, moleque. Agora eu vou contratar alguém. Loja. Não é aqui. Gerir. Contratar trabalhador. Clico aqui. E pronto, gente. Já tenho duas bombas já. Agora. Opa, chegou os carros. Ih, ah! Como é que é? Meu posto tem duas fileiras de bomba exibido. Quer dizer, parabéns, mano. Nossa, sempre é do dor. É do dor aí, mano. Agora. Olha lá, tá aumentando agora bem mais rápido agora. Olha o cachorrinho. Tá aqui no... O cachorrinho tá aqui no quarto aqui, ó. Próximo. Sempre vai custar 1.190. Certo. O que mais dá pra eu comprar? Eu posso comprar um posto de petróleo. E o PD vender, cara. É muito bom. Eita, que susto. Pera. Pera. Renascer? Eu posso fazer um rebirth? Rebirth? Como que eu compro o hidro, mano? Ah, tá. Quer ver o que tá aqui? Tanque L... Ah, é hidrogênio. Então, L1, L2, L3, L4. Cara, é muito lento. O problema é que é lento, cara. Mas é legal. A ideia aqui em si... A ideia em si é muito, muito boa. Oh, mano. Sky é bonito, hein. Deve ser muito barato. Porque todo mundo tem um desses. Todo mundo tem um desse aqui, menos eu. Mas essa dianteira aqui ficou um monstro demais, hein. Tá de parabéns. Deve cegar todo mundo de noite. Ó, ficou de dia. Nasceu lá, ó. Teletubbies ali, ó. Nasceu o Teletubbies ali. Muito bom. Muito bom. Olha lá. Very good. Pera aí. Cara, eu queria muito juntar dinheiro pra poder comprar uma outra coisa aqui. Mas não dá. Demora muito. Deixa eu vender tudo. Olha lá. É muito lento. É o que a gente tá no começo, né, gente? Olha lá uma ali. Olha lá. Tá vendo? Tem uma bem ali, ó. Isso aqui, mano. Criar um carro. Teleporte? Eu posso ir pra casa dos outros? Foi de quem que eu vi? Foi desse aqui que eu vi? Não, não foi desse cara aqui, não. Deixa eu ver. Foi do GT? Ué, gente. Será que desse lado aqui, então, que eu tava vendo um que tava cheio? Gustavo II? Vamos ver se é Gustavo II. Muito humilhação, né, gente? Mas o que acontece? Se esse carro para aqui, os outros conseguem vir? Ô, Gustavo. Ô, Gustavo. Pera aí. Você tá pagando, não tá, não? Você pagou pra isso aí? Meu amigo. Que bonito, hein? Tô inveja. Mas é uma inveja boa, tá? Invejo a sua habilidade de ganhar dinheiro. Tá de parabéns. Quando eu crescer, eu quero fazer isso aí também. Coramba. Eu tenho certeza que ele pagou. Eu tenho certeza que ele pagou. Vamos falar baixinho aqui. Certeza que ele pagou. Não é possível. Hoje eu jogo esse jogo desde que nasceu. Sensacional. Valeu quem jogou comigo. Pego top. Muito bom. É muito forte.